Bem, hoje vamos falar dos médicos e como observação assim feita. Algumas observações que vêm dos médicos na questão da obsessão é a influência dos espíritos na vida do encarnado, do espírito encarnado. A influência dos espíritos, ela não deixa de existir pelo fato da criatura crer ou não. Então, independente da sua crença, independente do seu nível social, do seu nível cultural e intelectual, essas influências, elas estão aí acontecendo em todos os aspectos da vida. Vale lembrar que aqueles que deveriam propagar essa informação, que são os espíritas ou os espíritas, vemos o contrário. Essas pessoas, elas se comportam de uma forma totalmente avessa a essas influências. Porque, infelizmente, lançaram a ideia de que os espíritos só se comunicam ostensivamente. É o primeiro ponto. E o segundo é que esses espíritos, eles têm um lugar circunscrito, que é o centro espírita. E o segundo é que eles têm um lugar circunscrito, que é o centro espírita, que é o centro espírita. E o centro espírita, que é o centro espírita, que é o centro espírita, que é o centro espírita. Vale lembrar que os espíritos são as almas dos homens que desencarnaram. Sendo as almas dos homens que desencarnaram, elas não estão de forma nenhuma diferente da vivência em que esses homens tinham enquanto estavam no corpo. Então, claro, esses espíritos, que antes, como homem, hoje, afastando-se do corpo físico, estão agora em uma condição de espírito, espírito errante, eles não vão deixar de influenciar aqueles que estão no corpo, porque simplesmente eles largaram ou se afastaram do corpo. Eles continuam influenciando, porque o que leva a criatura a influenciar o outro é o seu estado moral. Observamos o estado moral desse corpo em que nós vivemos e vamos avaliar os espíritos que aqui estão. Assim sendo, esses espíritos influenciam os homens em todos os aspectos da sua vida. Então, não precisa ser espírita ou médium que trabalha com a sua mediunidade. Porque independente disso, a mediunidade, ela não precisa de um local para se manifestar. Ela é um atributo natural do espírito, sendo assim, ela vai apresentar todos os caracteres dessa natureza espiritual ao qual pertence. Então, não necessita estar dentro de uma casa espírita para que a mediunidade se manifeste. A respeito disso, são as ideias preconcebidas de cada um. As ideias sistemáticas, as ideias contínuas da mesma coisa, da mesma posição, do mesmo sistema. Isso é um processo obsessivo. Há quem diga que não. Paciência. Basta que se pegue o livro da codificação para ver os princípios que Kardec estudou para confirmar a influência dos espíritos no encarnado, de encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, nós sofremos influência uns dos outros, seja lá em que aspecto estejamos. Nós sofremos. Primeiro que esse círculo de ideias, eles são restritos ao mundo físico. Vejamos que essa sociedade que vivemos, ela é extremamente materialista. Não tem aqui nenhum princípio espiritual. Para levarmos à contenção, o que se crê aqui que não é um princípio espiritual, ou melhor, que pode ser considerado como princípio espiritual, é a ideia do paganismo. O homem ainda hoje, nesse século, com essa tecnologia avançada, ainda vive a era do paganismo. O que é o paganismo? É o culto aos deuses. O homem ainda não compreende Deus com a inteligência. Ele só compreende Deus mediante a uma imagem, com toda a sua sequência de espíritos que, segundo eles, foram santos. E essa sequência de espíritos, segundo eles, estão ligados a Deus. Mas, ver o Criador compreendê-lo pela inteligência, o homem ainda não é capaz. Vale lembrar que as realizações da vida que acontecem na vida desse encarnado, ele atribui que foi o peditório às imagens. E que, na verdade, o peditório às imagens não tem nenhuma eficácia. O que os espíritos dizem no livro dos espíritos é o seguinte, que, de acordo com a ideia fixa do encarnado, e merecendo esse encarnado ser socorrido, ser ajudado, esses espíritos, não é que ele fortaleça essa ideia de que a imagem é o promotor da felicidade ou das realizações e do desejo do encarnado. É de acordo com a evolução do espírito. Eles atendem a esse encarnado, obedecendo essa inferioridade de pensamento. Mas, a importância maior que os espíritos deram foi o mérito desse encarnado. Não é o apego à imagem. A imagem do santo, seja lá de quem for, que canoniza, ela não tem importância na lei de Deus, porque esses espíritos, eles não têm o poder de influenciar a lei divina. Ah, mas por que eu pedi a tal ou tal santo que me ajudasse a fazer tal ou tal coisa? Olha o que eu falei anteriormente. Um espírito bondoso pode atender ao chamamento, ao socorro desse encarnado, mediante ao seu merecimento. Fora isso, não tem outra explicação para dar diante do peditório desse encarnado a esse santo. Não foi o santo que realizou o seu desejo ou a sua súplica, Mas, a lei divina, primeiro a lei divina, a lei universal, que sabe pesar a todos, ou melhor, que sabe pesar o merecimento de todos, há quem diga que Deus não se preocupa conosco, porque é tanta gente para Deus se preocupar. Isso é uma ideia errónea. Porque Deus é infinitamente inteligente, infinitamente inteligente, não é grande. Isso quer dizer que essa inteligência, ela não está descrita a do homem, que tem que tudo ter um círculo circunscrito para que, psiquicamente, ele possa cumprir a lei divina. A lei divina não age assim. Deus, leia o livro da codificação. Deus é infinitamente inteligente. Então, daí se vê que as realizações desses encarnados, que eles tiveram buscando o peditório a essas imagens, realizou-se por força dos seus méritos. Esses méritos, eles não foram construídos hoje e nem ontem. Lembrando-se que o encarnado é um espírito milenar. Sendo ele o espírito milenar, ele tende tanto a errar como a acertar. Nesses acertos e nesses erros, vão contabilizando nas suas sucessivas reencarnações, onde, de cada reencarnação, ele traz o propósito de crescimento espiritual, moral e biologicamente, porque o espírito, ele não se desenvolve só moral e intelectual, mas biologicamente também, porque os corpos físicos vão tendo transformações necessárias que a lei, o princípio da lei divina estabelece. Então, ontem, nós éramos espíritos ainda animando os diversos reinos. Hoje, estamos como espíritos com uma evolução maior dentro dos caracteres humanos. O físico se tornou mais sutil a respeito de onde hoje ele está melhor. E amanhã, melhor estará. Assim, tanto quanto moral e intelectual. Esses dois aspectos, isto agora vai se referir ao trabalho do espírito. Ao trabalho. Porque o homem pode melhorar-se fisicamente, o espírito melhorou. Mas, isso não vai interferir de tal forma no seu aspecto moral e intelectual. Porque, vale lembrar o seguinte, vemos pessoas muito belas. Esse é o exemplo. Vemos, isso é o exemplo de que o corpo físico, biologicamente, nós nos desenvolvemos, Mas, esse desenvolvimento biológico, ele não está, muitas das vezes, acompanhado ao estado moral e intelectual. Vemos pessoas muito belas, com aspecto, a vista, muito perfeito. Mas, averiguando o seu comportamento e o seu intelecto, ela está muito rasteira. Então, isso prova que o desenvolvimento biológico da criatura não está, muitas das vezes, acompanhando o seu aspecto moral e intelectual. Aí, vocês podem dizer, e as pessoas feias? Mais uma vez, nós discutimos. O aspecto moral, intelectual, muitas das vezes, não acompanha o que é biológico. Daí se vê que os espíritos influenciam em tudo e até no próprio homem, como a ciência de Sarah Kardec, que os espíritos influenciam na nossa vida, muito mais do que o que imaginamos, o progresso da humanidade, tanto quanto o seu improgresso, ele também é afetado pela influência dos espíritos. Porque vale lembrar que os espíritos que desencarnam, eles não vão para outro lugar, ou para o plano de cima, ou para o lado de baixo, ou para as colônias, ou para os umbrais, ou para o purgatório, ou para o livro. Eles estão aqui. Todo esse círculo, círculo escrito de local é criado pelos espíritos. Não existe no universo um lugar criado com esse aspecto infernal e sofrido por Deus. O único que cria esses meios é o homem. Deus criou o universo. Deixou como ponto de seguimento a inteligência. O espírito se conduz pela inteligência. Ele pode desencarnar e continuar aqui com tudo aquilo que ele pertencerá antes dele desencarnar. Ele vai estar ao lado daqueles que ele amou, que ele odiou, que ele fez parte da sociedade. Ele está ali influenciando. Ele não vai se libertar desse estado de sintonia pelo simples fato de ter perdido o corpo. Mas ele vai se libertar dessa sintonia material, que não é com pouco trabalho, diga-se de passagem, porque o espírito não deixa as suas manias, os seus vícios, o seu, a sua ideia fixa de determinadas questões, os seus sentimentos de apego à família, porque vale lembrar que todo apego à família é o estado inferior do espírito. Quando o espírito chega aqui e diz que está com a saudade da família, ele é espírito inferior. Até porque vale lembrar que o corpo, ele é um, 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 uma limitação ao espírito. O espírito, enquanto encarnado, ele está limitado a esse corpo. Mas estando fora desse corpo, ele está liberto. Leia um livro da codificação que tem lá, o espírito, quando é esclarecido, porque eu não gosto dessa palavra, é romido, que é uma palavra, para mim, que já está desgastadíssima. E até muito enjoada. Eu gosto de dizer que espírito esclarecido, porque quando você diz espírito esclarecido, você está identificando esse espírito como um espírito que buscou estudar a sua natureza. Buscando estudar a sua natureza, ele sabe que onde ele está, onde ele estiver, ele tem a possibilidade, mediante ao trabalho que ele fizer, que ele continua fazendo, a ver todos os seus entes queridos encarnados. Isso não é limitação para ele. Isso não é uma barreira. Como acontece conosco, que estamos inserados no corpo, como dizia assim, E para ver alguém, nós precisamos de diversos meios de condução para nos encontrarmos com essas pessoas. Então, esse espírito é um espírito que fervou. Aí, vamos lá. Muitos desses pessoas, espíritas, quando esses espíritos aparecem se comunicando, tomam esses espíritos como espíritos que necessitam de uma atenção tal como o espírito que buscou se intelectualizar nesses aspectos. É aí que o espírito inferior, André Luiz, que nós pedimos coisa nenhuma, já que estava no mundo de propriação, inferior tanto quanto eu. O espírito inferior, André Luiz, o espírito do nosso lado, vem incentivando o apego a esse sentimento, que faz com que o indivíduo, indivíduo, queira casa, queira apartamento, queira fique preso àqueles que estão paridos com o sanguíneo, em função de que acredita, admite, aceita, que o mundo espiritual é a cópia do mundo material. Aí o espírito, segundo ele, leva às suas necessidades e tem que satisfazer quando isto não acontece. Então, André Luiz, ele foi escolhido no Brasil e em certos lugares como mentor espiritual, não fez 100 méritos, porque não pesquisou, não perdiu-se a mediunidade, não pesquisou, e na família apoiou o Kardec. Exatamente. E aí o que acontece? Esses espíritos influenciam essas organizações espíritas, onde eles trazem como norma de diretriz a preocupação com os sentimentos pessoais. Qual é a postura desse espírito fora do povo? É a mesma. Ele está se preocupando com o filho que não vai para o colégio, com o marido que não dá atenção, com a filha que não... Enfim, essas ideias ainda inferiores do nosso círculo, porque é inferior, ainda vivemos a inferioridade das nossas atividades, porque elas estão mais ligadas ao físico do que ao interno intelecto. e é uma necessidade, mesmo sendo ela de aspecto inferior, mas é uma necessidade ainda do físico, essas preocupações. Fica esse espírito, o tempo todo, no mundo espiritual, se envolvendo nesses aspectos material, que foi o que Carlos Bernardo Moreira chamou de obsessão branca. Esses espíritos influenciam em tudo porque ele não quis, não quer, e vai permanecer até o dia que ele quiser sair desse círculo material, onde ele ainda vive com grande intensidade, mesmo fora do povo. Esses espíritos, eles não têm capacidade de orientar o encarnado a nível de aspecto espiritual, eles não têm. não é pelo fato, basta que se pegue os livros, eu sempre vou aqui fazer essa citação, leia o Kardec, não me questione com ideias pessoais, porque eu não vou dar atenção, não vou. Eu só dou atenção ao que se fala se você estudar Kardec, porque aí você tem base para questionar aquilo que eu estou aqui falando. Porque o que eu estou falando está relacionado aos livros da codificação. É por isso que eu não aceito sugestão de ninguém, se não estuda Kardec. O que é que acontece? Esses espíritos que influenciam esses encarnados causando a obsessão branca, eles não têm capacidade de orientar o encarnado. Vale lembrar o seguinte, que muitos desses encarnados, por eles terem o sentimento, o amor, o carinho, a atenção, a atenção, a atenção, a atenção, tudo isso é levado em conta na influência dos espíritos. Porque os espíritos, nós, estando encarnados ou desencarnados, nós não perdemos as nossas características. E claro, elas vão se manifestar estando o nome do corpo. Quando o espírito, ele tem por outro o sentimento de amor, de carinho, de atenção, de afinidade, enfim, um sentimento de ajuda, a nível de sentimento. Mas ele não sabe orientar os seus entes encarnados. Ele se permite que espíritos outro o ensine, não no apego ao encarnado, e ficar ao lado do encarnado, parecendo um cão de guarda. Mas os espíritos esclarecidos, que buscaram, enquanto estavam no corpo, é estudar a sua natureza, independente de que você usar, ensinam, primeiro, a trabalhar. Porque ajudar em nós, primeiro, é pelo trabalho. Segundo, ajudar esse encarnado, de forma à distância, dando a ele boas intuições, influenciando em bons sentimentos, mas não deixando de buscar o seu progresso. Isso sim, dependendo do querer do encarnado que está vinculado a essas pessoas. Mostrando para ele que a família, ela não é restrita, ela é universal. Então, primeiro, quando eu trabalho em prol dos outros, eu estou fazendo o bem, primeiro a mim. que estou aprendendo, estou ensinando. Segundo aos outros. Isso vai refletir todos os aspectos de envolvimento deste desencarnado, assim como o encarnado. Porque vale lembrar que o trabalho começa desde já. Não começa depois que desencarna. Porque depois que desencarna, ninguém vai aprender nada da hora a outra. E a coisa é muito mais difícil. Porque primeiro vem a lamentação e os apego. Primeiro é o corpo. No livro dos Espíritos, tem o seguinte, tem a segunda pergunta. Os Espíritos, ao desencarnarem, eles levam algum pesar do corpo, observe, os Espíritos, isso está no livro dos Espíritos, nasce na segunda parte, do livro dos Espíritos. ou é na primeira ou é na segunda? Os Espíritos levam, ou melhor, tem algum pesar do corpo ao desencarnar? Os Espíritos disseram até que não. O que é o pesar desse corpo? É aquela labuta que o Espírito tem do apego ao corpo, de ver o corpo ser corruído pelos germes, o estado de perturbação terrível que muitos de nós passamos. Isso não está na ordem natural. O que está na ordem natural é o efeito de uma perturbação que vai durar de acordo com a instrução que o Espírito recebeu no corpo, as orientações, o apego, a manifestação dele no corpo. Aí vai ser uma causa de sofrimento. Mas pela lei natural, o Espírito não sofre as perturbações que lá no livro, o céu e o inferno, estão. Isso é efeito das consequências morais do Espírito, e não da lei natural. Porque se fosse da lei natural, e os Espíritos colocaram lá, os Espíritos sofrem o peso do corpo, estando ele esclarecido ou não. Até no estado de perturbação, ela vai ter mais ou menos durabilidade de acordo com os princípios de crença do Espírito. É por isso que não concordamos que um Espírita chegue em uma rede de televisão e diga que o Espírito que desencarnou de forma abrupta sofre menos do que o Espírito moribundo. Isso é um despautérico. Isso é um despautérico. Porque isso não está no livro da codificação. O que está no livro da codificação é isso. O Espírito, sendo ele moribundo ou desencarnando de aspecto violento, ele sofre de acordo com as suas ideias. É o que está lá nos livros. Então, os Espíritos vão deixar de influenciar o encarnado em nenhum aspecto. Agora, cabe o encarnado buscar e estudar os princípios da doutrina espírita para que ele observe os aspectos que os Espíritos influenciam. Os Espíritos influem no progresso, os Espíritos influenciam na economia, os Espíritos influenciam na política, enfim, em toda a ordem social. Porque ele faz parte dessa ordem social. É por isso que, quanto mais o homem inferior, mais Espíritos inferiores ele atrai. Quando em uma assembleia tem dez que concordam com a violência e dez que não concordam com a violência, pode ter certeza. Ali tem Espíritos da mesma natureza, influenciando a cada um de acordo com o aspecto e o pensamento que eles estão tendo. É aí agora que entra a questão da aceitação ou não dos princípios da doutrina espírita. A obsessão é uma questão de sintonia. Essa sintonia, muitas das vezes, a criatura não está nem obsidiado, mas ele está influenciado. Essa influência, ela toma o aspecto mediante a crença da criatura. e ela vai se propagar de acordo com o fortalecimento dessas ideias. É por isso que o trabalho de desobsessão, ele primeiro começa pela orientação. Porque os aspectos que os Espíritos se prendem com o encarnado é sempre os aspectos material. Sempre material. Porque o que se chama de espiritual está sempre vinculado ao interesse do encarnado. Esse aspecto espiritual, ele só perde o princípio de interesse quando ele é compreendido pela lei da reencarnação. Fora isso, o encarnado se vincula com os aspectos materialistas. Exemplo. A doença, ela é um fator moral. A doença, ela não é física. Ela é moral. O que se retrata no físico é as consequências das atitudes do encarnado mediante as sucessivas reencarnações. Tanto sim que ela é moral que quando o encarnado larga o corpo, ele continua sofrendo. Ele não sofre as dores físicas porque os órgãos já não estão mais ligados ao pé-espírito. Mas ele sofre as dores morais que agora refletem nele, espírito. Tanto sim que lá no livro dos médios está sensações, sofrimentos e percepções dos espíritos. Sensação, sensação, sofrimento e percepção dos espíritos. O espírito diz que está sofrendo de dor e ele diz onde é a dor. Mas na verdade ele não está sentindo dor. Ele está sentindo o reflexo da dor que ele sentira no corpo no corpo. Então, a dor não é física, a dor é moral. É por isso que, estando ou não no corpo, ele vai sofrer as reações morais, ou melhor, imorais do que ele praticou. o corpo. Então, o trabalho do espírito não começa quando ele desencarna. Como muitos acham, ah, o meu ente querido sofreu no corpo, ele desencarnou e os espíritos agora vão ajudá-lo a se libertar do sofrimento. Será? A coisa não é mais fácil assim não. Primeiro que, se o espírito não aceitava no corpo os princípios da imortalidade, não é fora do corpo que ele vai aceitar. Isso é mero engano. Segundo que, se ele tinha o seu exemplo de espírito como demônio ou que eram os eguns, como muitos dizem, você não é só que você portilou esse nome entre um. Isso é um espírito de egum. Esse é que o espírito é gente. Ah, que você está com o egum de morto. Agora, egum de morto. Estupidez. Não existe egum de morto, existe espíritos. Né? Espírito doente e espírito esclarecido. Ou melhor, espírito com ideias doentias, que o espírito não é doente, e espírito esclarecido. Aí, esse espírito desencarnou, não quis saber de nada, só quis saber das orgias e dos viver a vida e eu quero curtir, eu quero me divertir, e aí lá no corpo o ente querido que graças a ele buscou a instituição espírita, mas que não buscou estudar, porque não adianta você estar dentro do centro espírita se você não pega bem pra nada. Isso não vale a vida em nada. Diga-se de passagem. O conhecimento da notícia espírita, ela ajuda o encarnado sim. Em alguns aspectos, ela contribui para o encarnado se equilibrar. Mas o maior equilíbrio que o encarnado tem que ter é de busca de estudo. É de busca ao estudo. Ah, quem não sabe ler, quem não sabe ler, procura prestar atenção. O Espíritu que me pergunta tem quem não sabe ler. Escuta. Preste atenção, procura tirar as dúvidas que tem, porque isso também é um emprego aprendizado. Mas... o Senhor sabe ler, procura aprender. Também. Também. Também, muito bem. Sabe por quê? Porque o trabalho espírita, ele não proporciona ao encarnado a mesmice, não. Não se enganem, não. A mesmice faz o motivo encarnado que não quer nada. O encarnado que chega todo dia faz a mesma coisa sem procurar se assinar, sem procurar estudar, sem procurar ouvir aqueles que de forma intuitiva e lúcida passam as suas informações. Mas eles insistem em dizer que é coisa da cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Mas houve os obsessores que ficam atormentando para fazer aquilo toda vez, toda vez, toda vez aquela mesmice. Ele aprende. Agora, ele não pega comigo para nada, ele não quer saber de nada, ele não quer tirar do livro ele não quer discutir, não discutir em aspecto educativo, não é discutir de forma brigada e liberada. Então, quando o encarnado faz a mesma coisa a vida toda, isso é do encarnado. Isso é do encarnado. É a melhor coisa da mãe de família que faz aquilo todo dia sem dar uma diretriz diferente à sua vida. Aquilo é rotina, por isso que eu digo que a rotina faz parte do ciclo inferior do homem. Porque o homem racional, ele não usa de rotina, ele usa de transformação constante. Ele muda aquele aspecto. Então, a rotina para o ciclo inferior, ela é uma, uma, um comodismo. A mesma coisa nos trabalhos espirituais. Bom, eu chego, eu faço assim, tempo todo, tempo todo, tempo todo. isso não é progresso. Isso não é progresso em aspecto nenhum. E quando mudam, ah, que nada, eu não estou pronta aqui para isso. Todo dia muda isso, é uma, todo dia uma novidade. Olha, a peste não estuda de água nenhum. Miserável, não quer aprender nada e daqui a atrapalhar os outros. É como o Espírito diz. bom, se eu estou doente, eu estou doente, tenho um aspecto de vida limitado. Aí, com força da grandiosidade dos trabalhos que se faz, os Espíritos vêm e orientam, olha, vamos hoje mudar, vamos hoje mudar o trabalho, vamos fazer assim. vamos fazer assim. O encarnado que está buscando estudar, ele sabe que lá nos livros da modificação Kardec, todos os dias ele fazia observação dos livros, observação das ideias. ele saia dos trabalhos pensando no que ocorrerá para tirar dali, como ele mesmo diz, passar e tudo pelo trigo da razão. Eu não posso fazer um trabalho desse e sair daqui para a minha rotina. Eu vou ficar me preocupando nada com trabalho do Espírito, para estar traindo o Espírito. Olha, para estar traindo o Espírito. Quer dizer, quando eu penso nesses trabalhos, eu atraio os Espíritos. Que Espírito? Depende do que você está pensando. Se eu fiz um trabalho onde me deixou dúvida, eu vou parar para raciocinar o que foi que me deixou dúvida. Eu tenho que parar para raciocinar o que foi que aconteceu no trabalho, por que aconteceu dessa forma, qual foi o que deveria ser feito por mim, qual é a minha responsabilidade, porque primeiro, tirar o que é a responsabilidade das comunicações, a imédia ficar falando besteira, falando da vida dos outros, como eu estava dizendo outro dia o Espírito aqui. Ele estava apontando os erros dos outros, eu disse, vem cá, me diga uma coisa, por que você não aponta com os meus defeitos? Eu quero saber dos meus. Eu não estou aqui preocupada com os defeitos de ninguém. A não ser que interfira nos trabalhos, porque intervindo nos trabalhos, eu me mito, eu me mito, porque está dependendo como os próprios Espíritos dizem, você é a maior responsável. Eles cobram de mim, então também cobram dos outros, porque eu não vou deixar ninguém me derrubar, eu não vou fazer trabalho em vão. Então, se desde quando a postura de cada um interfere nos trabalhos, eu acho, porque eles me cobram, eles dizem, você é responsável, o que acontecer, você vai responder, é isso que eles me dizem. Então, já que eles estão cobrando de mim, eu também cobram, não vou deixar, porque depois quem vai sentir a responsabilidade nas costas, porque ninguém está vendo, ninguém está sentindo, ninguém está percebendo nada, né? Então, daí o que acontece? A mesmice parte do médico ou parte dos Espíritos. Aí o Espírito vem e muda o trabalho. Aí o médico diz, ai, ai, daqui a pouco aos obsessores. Minha gente, vamos botar a mão na consciência. Você já virou obsessor, Espírito inferior, contribuir para o progresso de ninguém? Pare para ressuscitar. Espírito inferior vai aqui se preocupar em mudar trabalho para internado. Progredido? Onde foi que você já viu isso? Se tiver daí, não é mesmo. Onde foi? É o contrário. Ah, mas os Espíritos obsessores, intui para fazer assim o assado. Raciocine. Você não sabe raciocinar, não. Pergunte. Tire suas dúvidas. Estamos aqui para isso. E pesquise o resultado daquela situação. Não é? Você vai distinguir qual é que foi qual é que foi? Se demonstra isso ou não. O quê? Se demonstra isso ou não. Quer dizer, você vê um encarnado prostrado. Aí vem o Espírito junto com o médium vamos mudar o trabalho. Vamos modificar a manipulação de energia. Vamos. O encarnado começa a seguir. Aí o próprio encarnado recusa. Por que? o quê? Porque acha que não tem que ser assim. Por que está recusando? Porque é contra o que se faz. Então vamos deixar ele como ele está. É isso que o Espírito me diz. Olha, não quer não. Está recusando. Deixa como ele está. Só faz o necessário. Porque é o encarnado lembrando-se que a esse encarnado tem que se orientar. Olha, você está assim é por causa dessa sua costumbre. Você chegou a essa permissão. Se você não estivesse nessa condição ou melhor, se a sua postura fosse outra você não estaria nessa sua condição porque foi ela que lhe levou a isso e você ainda permanece nela. Porque vale lembrar o seguinte quando a criatura não tem esclarecimento é uma coisa é totalmente diferente. A criatura é leiga. A princípio ela é leiga. A gente compreende mas ao longo do tempo a criatura vendo o seu estado que era antes e o seu estado que hoje e está recusando então está atacando o que está lhe fazendo bem. Está atacando. É necessário que oriente a criatura que chame atenção porque quando diz ah já conhece não sabe que é assim não não sabe que é assim não está assim porque estão trabalhando para contribuir para que permaneça com esse pensamento. Não se acostume porque a criatura reage de tal forma ah sabe que é assim não é isso que os espíritos pensam e eu também. Não é questão de ser assim não. É questão que a criatura tem que buscar se modificar para se ajudar. Porque dizer que a criatura é assim é você estar dando a mão a ela ao que elas estão fazendo de negativo. Você está sendo promotor da permanência dela naquele estado. Outro dia disse uma colega minha a mãe dela estava internada e aí ela sempre conversava e eu sempre perguntava que ela estava dando uma outra aula aí nós almoçávamos juntas e ela sempre conversava comigo. Aí ela olha Luciana eu sempre perguntava pela mãe dela aí nesse dia ela me perguntou um fato interessante ela disse ah Luciana minha mãe eu cheguei lá ela estava nervosa brigando com auxiliar de enfermagem uma estupidez uma grosseria uma arrogância e eu fiquei sem saber o que fazer como ela conhecia ela conhece a minha forma de ser e disse olha Luciana você agiu errado porque sua mãe não é porque ela está doente que ela está tratando mal não ela está tratando mal porque ela é assim não é doença não nós sabemos que a doença traz reações diversas claro todo mundo se sente mal quem de nós não nos sentimos humilhados nos sentimos sim agora vale lembrar o seguinte se chegando uma pessoa do ciclo do sentimento dela ela trata bem e porque a outra não isso mostra que é da natureza é assim que a gente avalia o estado moral da criatura bom com o outro ela tratou bem e porque com aquele que está lhe ajudando está lhe tratando mal é da natureza dela ela tratou auxiliar mal que estava ajudando sendo carinhosa amável paciente e ela destacou a criatura ela disse a Luciana pior que é da próxima vez eu vou chamar a atenção você está certa na verdade eu falo isso também porque ela é uma criatura que tem a mente aberta para o entendimento entendeu não é esses imbecis que acha que tudo é o outro quer ser melhor o outro quer ser bom né tem a mente aberta ouviu então o que a gente avalia quer dizer a criatura reage porque a natureza dela reagir daquela forma estúpida com aqueles que também os espíritos influenciam porque todos nós somos médios os espíritos também aproveitam não é isso é e aí ó influencia na criatura para até aqueles que estão lhes ajudando lhe abruntam lá o que é isso como é que a gente avalia todo esse proceder é estudando os livros da codificação porque isso também acontece dentro das instituições exprimidas né isso também muitas das vezes eu estou aqui eu vou fazer desobsessão e antes de eu ser tratada os espíritos colocam os espíritos que estão influenciando aqueles que estão me aplicando energia e eu recebo esses espíritos que estão ao lado da criatura quando eu me deixo eu já vejo a influência que a criatura que vai trabalhar comigo está sofrendo isso é um estado natural isso acontece com todo mundo agora o que necessitamos é pararmos para prestar atenção nas coisas para vermos o trabalho que nós fazemos né porque isso isso é a influência dos espíritos não vão deixar de existir não vão deixar de existir nós nos acotovelamos uns aos outros agora o primor de tudo isso é saber o princípio da imortalidade porque quando você sabe do princípio da imortalidade da alma você vai observar o seguinte os espíritos influenciam e influenciam também tem a atuação do encarnado né também tem a atuação do encarnado nós não somos marionetes e nem somos conduzidos só pelos espíritos nós também temos as nossas atitudes os nossos pensamentos os nossos sentimentos influenciamos e nos deixamos influenciar agora claro não há de se admitir que em um trabalho espiritual a criatura queira queira banir a influência dos espíritos porque eu não sei o que é que esse IPC dos espíritos agem como a gente eu acho assim se desde quando algo me traz repulsa eu me afasto eu não quero saber eu me estender o que eu não posso é estar no meio onde alguns princípios me causam repulsa e eu estou ali isso é inadmissível isso é uma perturbação é a mesma coisa de quem diz assim Deus está quando fala que o espiritismo não é religião e que os princípios espíritas não estão de forma nenhuma ligados à religião aí há quem diga mas Deus está em todos os lugares em a palavra de Deus aí eu paro e digo vem cá ou você está com o pé na religião ou você está com o pé no espiritismo você tem que decidir é a mesma coisa do aluno quando você pega um aluno e coloca ele no primeiro ano e coloca ele no segundo ano você perturba a cabeça do aluno você não sabe o aluno não sabe o que diabo é que ele está estudando a mesma coisa é a questão das ideias religiosas e o espiritismo ou você aceita os princípios espirituais espírita ou você aceita aquela religião porque essa conversa fiada de que Deus está em todos os lugares isso é uma ideia que as pessoas gostam muito de usar a linguagem do outro Deus não está em todas as religiões Deus não está ou melhor Deus não está na religião Deus é um ser cósmico Deus está em tudo aquilo que ele criou Deus não está na religião e não existe palavra de Deus existe leis divinas é diferente as leis divinas elas estão aqui em tudo e em nós as pessoas repudiam a ciência porque diz que a ciência é uma ideia equivocada de Deus coisa nenhuma a ciência ela apresenta as leis divinas mesmo ela negando Deus como Deus religioso mas ela está para e passo com o progresso porque nós não vimos na religião a religião é uma ideia do dia contínua sem progresso porque é o nome de Deus desgastado é o nome de Jesus vendido nos tempos então a religião é isso enquanto que a ciência ela apresenta o progresso continuamente em tudo esse progresso aí está Deus e toda a apresentação da vida está Deus porque Deus não é esse imbecil que muitos tomam que ele tem que me dar vitória além de tudo é arrogante né quer dizer só ele é que tem que progredir os outros não porque só ele é filho de Deus é a mesma coisa de Jesus criar um Jesus único filho de Deus bom se Jesus é o único filho de Deus então nós somos filhos do acaso nós somos o espermatozoide que deu certo nós somos um bichinho que está lá se rastejando como diz Darwin que disse que o ser humano e as espécies se propagaram diante daqueles que foram os mais fortes a espécie mais forte foi que se prevaleceu e o homem foi um deles será que é isso? nós somos nós somos filhos de todas essas ideias onde lança a lei divina ao chão da forma mais inferior porque se criou um Deus Deus só pode ser compreendido como um homem de barba com um cajado e os espíritos só podem ser compreendidos de forma abstrata os espíritos são seres abstratos será que esses seres abstratos que estão aí mobilizando tudo na natureza será que eles são abstratos mesmo? então é necessário que a gente avalie o que a gente crê o que a gente vê o que a gente escuta para ver se a razão onde está escrita a lei de Deus mostra porque não adianta o espiritismo para nós encerrarmos não está aqui para convencer ninguém eu principalmente eu não estou aqui para convencer ninguém estou fazendo o meu papel buscando fazer da forma melhor possível as ideias espirituais elas não estão aqui para convencer ninguém elas estão aqui para estimular o raciocínio estimular porque de antemão nós somos os primeiros a sentir o que ocorre nós somos os primeiros a sentir o que se passa então nós de antemão nós somos os primeiros como é que se diz o papel principal o personagem o personagem nós somos o personagem mais importante dos acontecimentos da vida dos fatos que ocorrem porque eles acontecem conosco ele não acontece isolado ele acontece conosco em nós então essa ideia de querer prevalecer as minhas ideias prevalei convencer ninguém isso está fora de cogitação na minha filosofia de vida agora claro o espiritismo ele estimula você a raciocinar estimula você a percepção a compreensão ele não diz a você que você tem que ficar preso as ideias de quem quer que seja há um representante eu não sou representante de coisa nenhuma e nem sou líder de coisa nenhuma eu sou simplesmente uma trabalha agora uma adepta consciente do espiritismo isso eu sou adotei o espiritismo para mim independente de quem quer que seja das concepções de quem quer que seja das ideias desses espíritos esclarecidos independente disso porque se assim eu não quisesse eu não estava aqui eu não estava sendo espiritista porque eu não encontraria subsídios propósito para me convencer no que se fala no que eu ouço no que eu estudo eu não encontraria passaria para mim de forma impensatível depois que eu digo que a dor ela é o professor terrível implacável porque é a dor sucessiva que vai levando o homem a despertar primeiro que a gente vê o homem das cavernas quando ele começou a despertar para a sensibilidade ele viu que o frio lhe trazia sofrimento né e o relento lhe trazia dor e foi o que ele fez começou a buscar a cobrir o próprio corpo olha aí olha aí a percepção do sofrimento ele buscou se abrigar olha aí a percepção da necessidade precisou alguém me convencer a dizer que ele ia sentir frio que ele precisava de um abrigo precisou de bíblia precisou de um abrigo ou ele precisou que despertasse nele de forma primeiro moral depois física e começou a perceber nas sucessivas reencarnações toda a necessidade que ele tinha para viver melhor ele não necessitou que ninguém o convencesse mas ele necessitou da lei divina que fizesse o despertar então para nós despertarmos necessitamos raciocinar enquanto nós ainda não sentimos a dor é a única diretriz para nos conduzir e aqui é difícil